Oi gente, tudo bem com vocês? E venho trazer para vocês mais um vídeo lindo. Então eu montei uma estante aqui com algumas coisinhas, vou mostrar tudo o que eu fiz. Porque é muito fácil gente, encher de coisinhas. Olha quanta coisa já tem aqui. Era para ser um espaço extra. Vocês desculpem a minha voz que eu estou um pouco rouca. Então não reparem. Então vamos começar por aqui gente, por essa aqui do meio. Começando pelo meu carrossel que veio para cá. Aqui tem essas duas bonequinhas. Gatinhos no carro, mas tudo bem, não tem problema. Aqui um casalzinho lindo. Ali atrás também tem aquela... É como se fosse aquele que dá corda a uma caixinha de música. Esse também toca, é um violino lindíssimo. Aqui no canto está minha Midori, com a minha roupinha que eu comprei no shopping lá em São Paulo. Olha que gracinha que ficou. Depois eu tento mostrar ela mais de pertinho. Então aqui temos doguinhos, temos uma menininha no cavalinho. A Barbie aqui na moto. Outra Barbie na bicicleta. A outra Midori está nesse cantinho com esse kimono lindíssimo, que eu também vou mostrar. Então eu trouxe algumas bonequinhas para cá, para desocupar um pouco, desobstruir um pouco as minhas outras partilheiras. Então aqui em cima ficou assim. A Coraline. Aqui ficou a Coraline. Aqui eu deixei meu Silvânia. Todos eles. Agora dá para pegar assim, quando eu quero, porque está bem baixinho a partilheira. Aqui deixei esses bichinhos pequenininhos, que eu sempre esqueço o nome deles. Então são muitos, gente. Tem mais deles ali embaixo. Tem aqui, tem aqui também. Então ficou a Masha e o Urso. Aqui a cesta do Urso tem muita coisa de comer. Olha, tem muita coisa. Tem cenoura, tem tomate, tem maçã, tem brócolis. Não é, Urso? O Urso é muito saudável. A Suzy veio para cá. As minhas Animators também. E aqui eu deixei também esses aqui. Esses Twins. Sei lá, gente. Não lembro o nome deles. Deixei eles aqui. É para separar esse negocinho que é uma balancinha. E ele balança mesmo. E é bem bonitinho. Olha que graça. Ele balança. Aí eu trouxe casinhas também. Bonequinhas. Aqui ainda ficou um espacinho. Agora eu vou mostrar aqui debaixo. E depois eu subo. Eita, moranguinho. Caiu do nada. Do nada moranguinho caiu. Calma, moranguinho. Eu vou te mostrar. Calma. Não fica brava. Aqui embaixo eu fiz como se fosse um lugar para as crianças brincarem. Uma área de recriação. Deixei a Raquel aqui nesse cantinho. Com a máquina de costura. Bebezinho no caldeirão. Criancinhas brincando na gangorra. Aqui tem mais aqueles bichinhos pequenininhos. Eles são fofos. Cada um com a sua cabecinha diferente. Tem cobrinha. Tem sapinho. Girafinha. São muito fofos, gente. E coelhinho. Tem... Coelho não. Eita. Elefante. Elefante. Cachorrinho. Ovelhinha. E aqui tem os menininhos que fazia também tempo que eu não usava eles para cenários. Estão brincando com carrinhos. E eles são trigêmeos. São esses dois. E tem esse loirinho também. Aqui uma menininha descendo no escorregador. Lá atrás também tem mais caixinha de música. E o meu ursinho, aquele ursinho ali do canto, ele é luminária. Um bebezinho no andador. Menininha andando de velotrol. Aqui também é uma menininha fofa descendo no escorregador. Ali atrás é uma caixinha de música. E ela é lindíssima. Muito bonita. Aí eu coloquei agora ela exposta. Eu nunca tinha colocado ela exposta. E ela ficou super bonita ali. E aqui por fim, gente. Vamos subir, vamos subir. Por fim, coloquei algumas pelúcias. E eu vou ter que revezar essas pelúcias. Aí quando eu enjoar dessas pelúcias, eu coloco outras pelúcias. Aí eu fiz assim. Deixei até esse galo aqui. Olha o olho dele. Deixei alguns ursinhos, alguns bichinhos fofos. Tá todo mundo aqui. Então, eu ainda tô colocando coisinhas aqui. Eu acho que eu vou colocar aqui algumas coisinhas. Esse negocinho ele sai. Deixa eu ver se ele sai. Ah, saiu. Aí ele é uma... Como se fosse um balancinho. E aqui você coloca o mascote. Vou colocar esse aqui. Você põe o mascote. Calma, mascote. Fica aí. Pronto. Aí você balança o bichinho com o seu mascote. Olha que fofo. E tem esse coelhinho fofo também. Que eu coloquei. Então, eu não mostrei algumas crianças, gente. Tô passando lotado pelas crianças aqui. Zacarias. A Zac aqui. E agora, o que eu falei que ia mostrar? Peraí, gente. Muita calma. Eu falei... Ah, eu falei que ia mostrar o kimono da Midori. Então, olha que barba linda. Ficou lindíssima aqui nessa lambreta. Sei lá como é o nome. Scooter. Vou tirar a minha Midori daqui. Sem derrubar ninguém, gente. Por favor. Não derrube ninguém. Senão, eu faço um desastre. Derrubo todo mundo. Então, quem não assistiu o vídeo. Eu indo pra São Paulo. Eu comprei lá. E tem até os chinelinhos. Fofíssimos. O kimono deu certinho nela. Eu comprei pensando nela já, o kimono. E a outra roupinha era essa aqui. Que é bem bonitinha também. Ah, peraí, gente. Eu vou tirar porque tem sapatinho e tem meinha. Vou pegar. Será que eu vou derrubar alguém? Será? Não, não vou. Não vou. Vem aqui, Midori. Então, ela veio também com o sapatinho. Nossa, tá muito claro. Veio o sapatinho. E veio a meinha. Aí tem esse vestidinho fofo. Com coração. E aqui são bolinhas. E ela tá com essa presilha de mini. Essa é a Mia. E a do kimono é a Lia. Então, é a Mia. E o chinelo dela caiu do nada, gente. Depois eu pego. É a Mia e a Lia. Então, são essas. E é isso, gente. Foi o vídeo hoje. E eu ainda estou colocando coisinhas. Porque eu não sei se vocês já perceberam. Mas eu começo a colocar daí. Quando eu vou ver, eu já abarrotei de coisas. Era pra ficar mais espaçado. As coisinhas. Em outro vídeo, eu coloco pilha. Naquele violino. Porque ele toca. E ele é super bonitinho. Ele toca. Ele tem um suporte. Ele tem um negocinho que faz assim. Que eu não sei o nome. Que é pra tocar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos. Esqueci, gente. Pera aí. Os ursinhos carinhosos. Olha. Os ursinhos carinhosos. Eles estavam me olhando aqui. Tipo. Não, não. Acabo o vídeo sem mostrar, gente. Pronto. Eles estão aqui. Tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha deixado o dia de vocês mais feliz. Mais iluminado. Mais alegre. Beijo a todos. E tchau, tchau.